Ao vivo, bem-vindos à nossa live. Nós vamos entrevistar uma pessoa muito especial, o Marcelo, meu convidado, já está aqui me esperando. Eu já vou chamar ele, um aluno meu. E você vai conhecer a história de uma pessoa que já conseguiu fechar um contrato muito expressivo e já ganhou esse primeiro troféu aqui no primeiro cliente. Então, vai ser um bate-papo muito bacana hoje. A gente vai conhecer o Marcelo, vocês vão conhecer essa história junto comigo. Dos passos que ele deu até ter esse resultado antes mesmo de ter terminado o curso. Muito importante vocês saberem disso. Então, meus queridos, eu já vou chamar o Marcelo. O Rafa falou, fiquei de fora, pois não tenho limite no cartão de crédito. Gente, se mais você tem um pouco do valor, não precisa ter tudo, você consegue entrar no parcelamento inteligente. O que é o parcelamento inteligente? É aquele parcelamento no cartão de crédito, onde você não precisa ter todo o valor disponível do curso inteiro. Que ele não come todo o limite do seu cartão. Ele só vai debitar mês a mês, parcela a parcela. Então, por exemplo, para você entrar na pós-graduação, você precisa ter 500 e alguma coisa de limite disponível. 550 e alguma coisa, não vou lembrar de cabeça. Se não, vocês vão lá para o chat da minha página de inscrição e falam, a Pró falou que foi tanto. Não sei de cabeça, gente, são muitos números. Mas 500 e alguma coisa. Você entra na pós, é só selecionar 10 parcelas, que a recorrência é ativada. E na FCE é 400 e alguma coisa, que eu também não vou lembrar de cabeça agora. Você seleciona na FCE sete vezes para passar na recorrência. 400 e alguma coisa, 500 e alguma coisa, algo assim, tá? Tem dúvida? Entra lá na página de inscrição que eu mandei e conversa com a minha equipe. Que eles vão te mandar exatamente o link correto e vão te explicar, vão te falar o valor da parcela tudo certinho. Então, vamos conhecer o meu aluno aqui, gente. Eu vou, primeiro, antes de eu chamar ele, por favor, curtam a live, né? Para receber ele bem e desejem boas-vindas para ele. Marcelo, bem-vindo! Tudo bem? Olá, Débora. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada por participar. Eu sei que você chegou a pouco tempo do trabalho, correria, né? Está ali já. A gente está ainda uniformizado, inclusive. Estou de uniforme aqui ainda. Uniforme da firma? É. Então, obrigada, viu, Marcelo? Obrigado, eu que agradeço. Marcelo, de onde você está falando? Eu sou de São Bento do Sul, Santa Catarina, Planalto Norte Catarinense. Antes, eu vi ali você tomando uma cuia de chimarrão. Está aqui, está aqui comigo, aqui, ó. O Sul bebe, né? Um chimma. Verdade, verdade. E, Marcelo, como que você conheceu a ergonomia e como que você me conheceu? Quem veio primeiro, a Débora ou a ergonomia na sua vida? Vamos lá. Eu sou, originalmente, de formação técnica de segurança de trabalho desde 2010. Então, peguei todo o processo de e-social, tabelas, entradas, prorrogações. E, então, a ergonomia, ela chegou até mim primeiro, né? Como minha formação de origem na área técnica. E, depois disso, fui para a fisioterapia, né? Cursando fisioterapia. Já buscando alguns ganchos e cheguei até a Débora, né? A gente, sempre quando busca algumas formações, a gente procura algumas referências. E aí, sim, eu cheguei até a Débora. Entendi. E aí, quando que te despertou a vontade de trabalhar com ergonomia? O que aconteceu que você falou, poxa, agora eu posso acrescentar ergonomia na minha vida, no profissional? Então, Débora, entendendo, basicamente, te acompanhando, principalmente, depois, né? Mas entendendo todo esse processo que a gente viveu de normativa, de e-social, de todas as modificações da legislação trabalhista. Em determinado momento, eu entendi que, de fato, a gente tem um nicho muito carente, né? Uma demanda muito latente. E percebi que, aqui na minha região especificamente, começando de dentro de casa, eu teria muito local para buscar e para trabalhar e para entregar esse tipo de serviço. porque, sendo da segurança, eu estava direto com o pessoal de núcleo de segurança, associação comercial, eu percebi que a demanda era muito grande. E quando a gente tinha demanda, a gente tinha que recorrer para outras regiões. Curitiba, né? Que acho que você é originalmente Curitiba, né? Curitiba, Blumenau, Joinville, Florianópolis. Então, pessoal, vamos imaginar, assim, de uma região relativamente longe, né? E aí, dentro das minhas expectativas, eu entendi que, no Planalto Norte, de fato, eu poderia atender com bastante abrangência. E foi aí que eu decidi, né? De fato, fazer o curso. E só vou fazer, se você me permite, Débora, eu vou fazer um parênteses. Sim. Porque você fez a pergunta, né? Como a Débora entrou, de fato, nesse circuito todo. E tem um negócio interessante, porque eu vi que, em determinado momento, ainda antes de ser aluno, você falou algumas coisas sobre... A sua pós ainda não estava lançada e sobre alguns caminhos e algumas possibilidades. E eu fiz um caminho que eu não recomendo e que não foi o mais legal, mas foi o que eu entendi no período. Que eu comecei pela pós. E quando eu comecei pela pós, por outra pós, eu me abri e eu percebi que, de fato, eu deveria buscar algo mais robusto quando eu percebi que a pós era muito vaga para aquilo que eu buscava. E aí foi que eu entendi, não, eu preciso de algo mais robusto, algo que me traga mais conteúdo, que seja mais dinâmico para que, de fato, eu possa entregar para os meus clientes um trabalho também robusto. E aí eu deixei a pós um pouquinho de lado e vim para a Débora Dengo. Eu vim para a FCE. Ah, e tu estava fazendo outra pós de ergonomia e já viu que não era minha e já viu que não ia aprender o que você precisava. Exatamente isso. Inclusive, ela está trancada, eu nem terminei. Agora vem para a pós da Débora Dengo, nem volta mais lá. Tá certo. Entendi. Gente, olha só, é importante vocês ouvirem de alunos, né? Porque quando eu falo, eles podem... Alguém pensar, né, Marcelo, que eu estou puxando sardinha para mim. Mas é que eu realmente sei que o que nós temos de ensino tradicional no Brasil da ergonomia deixa a desejar. Por isso que os cursos, graças a Deus, hoje lotam em pouquíssimo tempo. Porque as pessoas entenderam que para aprender, para aplicar, tem que estar em um lugar mais dinâmico, mais prático, né? E você encontrou esse lugar e eu fico muito feliz. Com certeza, eu que agradeço. E, Marcelo, eu não conheço a sua cidade, mas pelo nome, não sei. Ela é grande, é pequena? Quantos habitantes tem onde você mora? A gente está falando aí da minha cidade, em torno de 85 mil habitantes. Uhum. Não é uma cidade tão grande. E mesmo assim, você já verificou que tinha demanda e falou, poxa, acho que eu vou explorar a ergonomia aqui. Exatamente, exatamente. A gente vive no... A minha cidade, especificamente, ela já foi um polo nacional de fabricação de móveis. Mas nós temos grandes empresas no Brasil que são instaladas aqui, como talvez alguns alunos já ouviram, mas Oxford Porcelanas é aqui. Budmeyer, que é toalhas, é daqui. Tupair é daqui. São grandes empresas com renome nacional que estão aqui e que abaixo delas tem uma cadeia produtiva muito próspera, que tem muita possibilidade de negócio. Boa. São Bento do Sul, isso? Falei errado. A Luciana perguntou aqui. Show. E Marcelo, como que foi assim você ter os seus primeiros contatos ali? Porque uma coisa que me marcou muito nas nossas conversas foi que você falou, prof, eu fechei um contrato antes de terminar o curso. Como que foi esse processo aí de antes mesmo da capacitação? Você não dá muito spoiler do que é ensinado no curso para eles se matricularem, senão eles pegam só a cerejinha do bolo ali. Mas como que foi esse processo de você fechar o seu primeiro contrato de ergonomia enquanto estava cursando já? Então, ainda como eu falei, ainda que eu venha a dar segurança do trabalho, o que me traz, vou imaginar assim, uma capacidade técnica de legislação para ter esse contato com as empresas, a pós me deixou muito inseguro, essa outra pós me deixou muito inseguro, no sentido, como é que eu vou chegar, onde que eu vou, por onde que eu vou, qual é o caminho. E quando eu comecei o curso, já nos primeiros módulos, que a gente já começa com alguns conteúdos que te direcionam, eu senti muita segurança em começar a formatar um plano de negócio de modo que eu consiga chegar no meu cliente e consiga transparecer segurança. E eu acho que a segurança que eu levei já nas primeiras visitas foi, sem dúvida, um divisor em que ele olhou para mim e ele disse é contigo que eu quero fechar, eu já recebi outras visitas ou eu recebi outros contatos e a pessoa me pediu meia dúzia de dados e eu senti muita fragilidade no que ele falou e aquilo que eu falei no início de robustez de conteúdo foi o que eu trouxe para o meu plano de negócios para que eu possa também entregar uma proposta robusta, uma proposta não só de serviço, mas uma proposta de presença e de conteúdo para que ele se sentisse seguro em mesmo, talvez eu não tendo tantas referências, não tendo, eu atendo tais empresas, ele se sentisse seguro para abrir as portas da empresa dele já no primeiro momento e me dizer, não, é contigo que a gente vai fazer, é assim que a gente vai fazer e ponto final. Então, isso me, eu acho que foi um divisor, assim, para mim. Que incrível, que incrível. E Marcelo, conta para o pessoal de quanto que foi o primeiro contrato que você fechou antes mesmo de terminar o curso. E depois? Tá, Paulo, depois eu vou te fazer outra pergunta. Tá, eu não sei o que você vai perguntar depois, mas eu vou, eu já vou falar assim no início que quando eu, ainda que eu já conhecesse teu trabalho e quando eu fiquei assim, faço, não faço, pago, não pago, dou um jeito, não dou, a gente fica meio assim e eu pensei, porra, como é que eu vou recapitalizar isso? Eu preciso recapitalizar de algum jeito. E me surpreendeu, de fato, o prospecto de tudo, né? Da forma que aconteceu de uma maneira muito rápida. E mais um detalhe, eu não comprei nem equipamento ainda para começar esse contrato. Então, eu paguei o curso e eu vou comprar os equipamentos com a primeira parcela desse contrato. Então, o valor que você perguntou, o valor de 16.980 reais, 17 mil reais, que a gente fracionou para o cliente, obviamente, né? Mas é o que me permitiu recapitalizar aquele investimento que eu fiz. Vai me permitir comprar os equipamentos que eu preciso e ainda eu tenho uma gordura para fazer o início do trabalho. Uau, que incrível, gente. E Marcelo, conta para eles em quanto tempo depois da matrícula do curso isso aconteceu? Você me pegou de surpresa, porque eu nem olhei para isso ainda, mas eu acredito que foi pouco mais de um mês. Não deu um mês, eu acho. Gente, é surreal. Porque, assim, às vezes, a maioria das pessoas que não entram, elas olham para o investimento do curso e falam, poxa, mas eu não vou conseguir pagar. Só que as pessoas não entendem que é uma nova profissão que te abre a oportunidade de ter uma nova renda ou uma renda extra e que ela mesma vai pagar o teu investimento, vai pagar o que você precisa para começar, pagar um equipamento e ainda já ter lucro. E foi o que aconteceu com o Marcelo, né, Marcelo? Exatamente isso. O que você recebeu aí na sua casa, dois dias atrás? Então, eu até deixei... Eu não quis tirar da embalagem, tá? Eu deixei para abrir aqui com vocês, para vocês acreditarem que é verdade isso aqui. Eu ia tirar e colocar aqui no meu consultório, junto com as fotos dos meus filhos, minha foto profissional, ia deixar tudo ali bonitinho. Mas eu resolvi deixar na embalagem. Eu só tirei para dar uma olhadinha e embalei de novo. Perdão. Então, tá aqui. Vocês vão me ajudar, junto comigo. Êêêê, gente! Que incrível! Tá aqui. O primeiro de treino, né? Primeiro. E tem o prospecto... Tem o prospecto em andamento. Você vai ter que me mandar outra placa muito em breve. Uau! Sério! Essa aqui... Essa aqui ou essa aqui direto, Marcelo? Não, vamos para a de baixo. Por enquanto, a de baixo. Cinquentinha. Maravilhoso. Cinquentinha. Você está com orçamento? Como que está? Estou com orçamento em andamento. De uma grande possibilidade. E já fiz a visita. Estou com o prospecto de uma dessas grandes empresas que eu falei. Que já tem demanda. Que já tem... Já teve uma visitinha do Ministério Público do Trabalho. E que a gente precisa desenrolar. A gente precisa fazer. Então, é muito provável. É muito possível. Que aconteça. E você já chegou a calcular quanto que vai ficar esse caso feche ou ainda não? Bem por alto. Bem por alto. Mas ainda não tem um valor real. Olha, e Marcelo? Quando eu estava lendo os comentários ali. E quando você fez a sua matrícula? Você estava assim, ah, com o dinheiro sobrando? Não vai fazer falta se não der em nada? Ou você teve que dar um jeitinho? Como que estava a tua situação financeira ali? Então, veja só, Débora. Eu estava num momento... Eu tenho uma clínica de... Eu sou fisioterapeuta desportivo, né? E eu estava num processo de mudança. Eu tinha grana para pagar. Porém, eu estava num processo de mudança e de investimento. Reforma, ampliação, compra de equipamentos. E eu estava fazendo um investimento bem significativo na clínica. E naquele momento, esse valor era importante para mim. No sentido de que eu tinha alguns equipamentos que eu precisava, que eu queria. Mas que eu tive que fazer uma escolha. Então, eu fui um pouco conservador em alguns investimentos na clínica. entendendo que, de fato, eu tinha uma possibilidade muito grande numa nova carreira dentro da fisioterapia. Para mim, especificamente. Pode ser outras formações para quem vem de outras, né? Mas, para mim, dentro da fisioterapia, eu podia caminhar por outro paralelo à fisioterapia desportiva. Em um, como eu falei, um nicho. Em uma demanda latente que era muito mais rentável do que a minha clínica diretamente. Então, naquele momento, eu tive que sentar, racionalizar e dizer, não. De fato, o investimento, para mim, nesse momento, é melhor. Melhor nesse local. E foi o que eu fiz. Foi a escolha. Realmente, não foi muito fácil escolher, porque eu queria algumas coisas pontuais. Queria fazer. Pensei, não. Vou segurar, vou tirar o pé. Que, com certeza, vai voltar. Vai voltar. Então, voltou mais rápido do que eu imaginei. Valeu a pena, então. Ótimo. Muito. Valeu demais. E o que você já consegue perceber de... Porque foi muito rápido, né, Marcelo? Tu comprou o curso. Um mês ali, depois, em média, já fechou esse contrato. Você não pôde vivenciar tanto ainda o que a ergonomia vai te proporcionar. Porque foi muito rápido. Mas o que você visualiza, assim, que você, só com essa primeira experiência, você já percebe que a ergonomia vai te proporcionar de coisas boas que... Ou que já vem proporcionando. Que você sente que, tanto da vida pessoal quanto profissional, que foi uma ótima escolha pra você. O que já aconteceu de bom ou que você sabe que vai acontecer com isso? Então, Débora, eu, como eu falei, eu venho de outra carreira na área técnica e eu tive a oportunidade, a possibilidade de percorrer quase todo o Brasil trabalhando em grandes empresas. Unidades Petrobras, empresas de renome. Então, sempre tive uma renda relativamente legal, assim, mantinha bem... Uma condição financeira que não era desfavorável. Porém, eu nunca consegui independência financeira. Então, eu tinha uma dependência daquele meu rendimento pra fins direcionados, né? Pra um investimento da minha casa, da clínica, de um carro um pouco melhor, de uma viagenzinha ou outra. Mas, de fato, eu nunca consegui conquistar a minha independência financeira. O que eu observo agora de bate-pronto, assim, projetando tudo que vem acontecendo pós essa decisão, é que, de fato, eu tenho uma possibilidade muito grande de estar de uma... estar numa condição diferente, financeiramente falando, né? Estar, de fato, independente, fazendo aquilo que eu quero fazer, que eu gosto de fazer. Não pensar... não que não seja necessário, mas não precisar planejar cada passo que eu dou, porque o financeiro, ele pode desestabilizar em algum momento. Então, eu tô percebendo que, de fato, eu consigo... lógico, com muito trabalho, muito estudo, muita dedicação, eu consigo buscar... e pelo caminho certo, eu consigo buscar essa independência que eu já venho trabalhando há bastante tempo pra conquistar. Que coisa boa. Eu acho que a independência e a estabilidade financeira é uma busca de todos os brasileiros, e alguns conseguem virar essa chave bem tarde já, depois dos 60, 50, enfim, e sempre é tempo, nunca é tarde demais, mas poder... você é super jovem, eu sou super jovem também, a gente ter essa percepção, essa segurança tão novos, isso dá uma paz de espírito, né, porque você sabe que vai proporcionar uma qualidade de vida melhor pra sua família, filhos... então, poxa, é bom demais ouvir isso. Sem dúvida. Coisa boa. E o que você teria pra falar, Marcelo, pras pessoas, assim, que, de repente, hoje, estão inseguras, com medo ou de entrar numa profissão nova, ou que é a ergonomia, ou de investir no curso? O que você, que já tá trilhando esse caminho, diria pra essas pessoas como futuro colega de profissão, de uma forma que essa pessoa consiga enxergar algo que, de repente, ela ainda não tá vindo. É, eu acho que eu já falei, eu já falei mais de uma vez aqui, em 20 minutos, eu percebi, e é algo que fica o tempo todo recorrendo na minha mente, enquanto eu tô planejando, enquanto eu tô trabalhando, que é a demanda latente, demanda latente. A gente tem, vive um momento em que a gente tem muita, muita oferta, né, muita oferta e poucos profissionais pra atender. Então, independente da região que eu me encontro, eu me encontro na serra, na região, numa região serrana, uma região que não é muito grande, mas, como eu falei, tem potencial, eu fui buscar essa, fui buscar essa possibilidade. Então, eu falo pra quem, né, tá acompanhando, tá nos assistindo, que reflita muito bem sobre como está o seu momento e o que você deseja pro futuro. Porque, às vezes, a gente fica meio que na dependência, como eu falei, fica na dependência, às vezes, de um salário no final do mês, fica na dependência de algumas coisas que já são, pra gente, muito visíveis e a gente esquece de planejar aquilo que, esquece de planejar, esquece de pensar naquilo que, de fato, é inimaginável em alguns aspectos, né. Pra gente que vem, eu venho de uma família muito pobre, sempre trabalhei muito, às vezes, a gente não consegue perceber o quanto a gente pode evoluir com uma decisão que a gente toma. Então, eu falo, assim, pros alunos que estão acompanhando, pros possíveis alunos, né, que realmente reflitam muito sobre as possibilidades. Nós temos muitas possibilidades, nós temos muita demanda e nós temos poucos profissionais profissionais pra atender. Isso, pra mim, foi, como eu falei, o divisor, a demanda latente, a demanda muito alta de trabalho e poucos profissionais atendendo. Sem dúvida, a gente precisa de dedicação, a gente precisa de muito estudo, a gente precisa ter segurança, mas o que eu posso garantir pra quem tá ouvindo é que, como eu já falei também, a robustez do conteúdo, uma forma dinâmica, didática, de fácil aprendizado, permite com que qualquer pessoa assimile, entenda e possa entregar pro cliente segurança, não só segurança jurídica, no sentido de documento, mas conseguir entregar segurança daquilo que ele tá fazendo, daquilo que ele tá falando, daquilo que ele tá entregando. Então, acho que isso é, se eu posso contribuir de alguma maneira, acho que seria isso, Débora. Coisa boa, Marcelo, obrigada demais pelo teu feedback, com certeza deu uma luz pras pessoas que estavam um pouco inseguras quanto a isso, e o que você falou sobre tomar uma decisão, isso é valioso, porque grandes saltos que a gente dá na nossa vida, eles não vêm em vão ou ao acaso, eles vêm de uma decisão que a gente toma, pra tudo. Então, não dá pra gente querer resultados novos, diferentes, fazendo exatamente as mesmas coisas, né? Então, é uma decisão que você tomou, você tá colhendo frutos em um rápido período de tempo, e quem tá aqui assistindo também. E a decisão de não entrar também é uma decisão, e aí a pessoa também colhe os frutos da decisão que ela deixa de tomar, então a gente sempre tem duas consequências. né, possíveis, a consequência de tomar uma decisão que é de não fazer, e da decisão de fazer. Quando você toma uma decisão de não fazer, ou provavelmente nada vai mudar na sua vida, vai continuar exatamente do jeito que tá, mas quando você arrisca, como o Marcelo fez, né? não era o melhor momento pra ele, mas ele arriscou, e valeu a pena, né? Dezessete mil no primeiro cliente, e é só o começo. E um mês ali, praticamente, depois que ele tinha começado a acessar as aulas, né? Nem terminou, mas tá comigo, tá com Deus, né, Marcelo? É só ir fazendo, assistindo as aulas ao mesmo tempo. Tô seguro, eu tô assim, eu tô assim, Débora, eu tô, eu atendo um paciente, dá um intervalinho de 15 minutos, eu corro assistir um pedacinho da aula, eu volto atendo, atendo mais dois, aí tem um intervalinho do almoço, eu corro almoçar, volto assistir a aula. Quem quer, dá um jeito, quem não quer, dá uma desculpa, né? Exatamente, é isso mesmo. Marcelo, vamos tirar uma foto juntos com o troféu? Eu vou pegar o meu aqui, se você pega o seu olho. E galera, prepara o print aí, posta depois a nossa foto lá nos stories, marca nós. Deixa eu preparar um print por aqui. Vou mudar aqui, mudar um pouco de reflexo, menos reflexo assim, não? Ah, acho que melhorou, aham. Se você é, faz isso aqui com o troféu um pouquinho, ó. Dobra, inclina ele assim, ó. Aí tá bom. Deixa eu ver. Aham, um pouquinho mais pro meio. Aqui. Aqui. Ah, não consigo, peraí, peraí, deixa eu ver. Vai dar certo. Tô toda trabalhada, agora sim. Agora inclina ele pra cima, pra ele não pegar o reflexo do seu celular. Tipo, faz assim, ó, com ele, sabe? Peraí, chega pra cá. Isso, agora deu, Marcelo. Prepara o print, galera. Um, dois, três e... Aê, tá registrado. Já posso colocar no meu consultório? Já pode, tá liberado, tá abençoado. Tá aqui. Boa. Marcelo, uma última dúvida que foi até um comentário do Marcos ali, aí eu vou te liberar, que eu sei que, né, você trabalhou o dia todo. Hoje, se você fosse escolher... É, você... O Marcelo, gente, ele entrou na FCE, tá? E logo na sequência ele já fechou o primeiro contrato de 17 mil. Só que o Marcelo, ele estava matriculado em uma pós de ergonomia que não era a minha, tá? E aí eu vou perguntar agora pro Marcelo, né? Marcelo, você entrou na FCE, na formação de consultores em ergonomia e já teve esse resultado. Mas, vivendo o que você já viveu hoje, né? Sabendo das possibilidades. Se você fosse se matricular, sabendo do que você vai viver, você teria escolhido a FCE ou você já entraria direto na minha pós de repente? Olha, Débora, eu acho que talvez eu entraria na pós. A gente pensa em conteúdo, a gente pensa em vários aspectos, mas o nosso cliente final, inevitavelmente, em algum momento, ele vai olhar título. Então, alguns vão, outros não, mas talvez eu teria escolhido a pós. Mas, como falei, escolhia o FCE naquele momento e ele tá entregando pra mim tudo aquilo que eu preciso pra fechar o primeiro contrato em menos de 30 dias e pra ter outros prospectos. Mas, possivelmente, eu escolheria a pós. Perfeito. É isso, né, gente? O que muda é o título. Foi exatamente o que o Marcelo falou. Pode ser que, em algum momento, né, o cliente peça e aí a pessoa vai estar segura, vocês, né? O Marcelo não tem pós ainda, mas em breve, né, Marcelo? Sim, exatamente. Então, é isso. Marcelo, obrigada demais pela tua participação. Muito feliz em ouvir os seus primeiros passos. Eu tenho certeza absoluta que é só o primeiro de muitos que virão e que você vai passar pela saga aqui dos troféus. E, já dando spoiler, mandei produzir já o quarto troféu categoria rubi de 300 mil. Então, acelera o carro aí. Vambora, eu vou passar rapidão. Vou passar o carro em todos os troféus aí. Vai passar, com certeza. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade e estou aí, sempre que precisar. Valeu, abraço, bom descanso. Abraço. Obrigado. Obrigada a eu. Tchau, tchau. Tchau. Ai, gente, que demais. Eu amo ouvir essas histórias dos meus alunos, gente. Muito orgulho, sabe? Muita emoção para mim ver os alunos aplicando tudo o que aprendem e colhendo resultados. O Marcelo está aqui hoje e amanhã pode ser você também, tá? Então, gente, acredita. Primeiro em você, depois em mim e depois no processo. Vai dar certo. Só que você tem que estar aqui dentro, tá? A dica é, gente, pode investir aqui que o retorno é certo. A Débora é sincera, ela quer ajudar a nós. Verdade, José. Obrigada. Inimicia. Eu acredito nesse método. Que bom. Fico feliz. Quero te ver aqui dentro como meu aluno. Tá? E se você tem condição de entrar, para de enrolar. Faz logo tua matrícula. Vou enviar a página de matrícula. E aí, meus amados, vai acabar as vagas? Você vai ficar chupando o dedo? Não tem previsão para a próxima turma? E lá na frente, quando eu abrir de novo, que vai demorar? Eu vou te entrevistar e você vai falar assim, olha, eu perdi muito dinheiro porque eu fiquei me enrolando e se eu tivesse entrado antes, eu já estaria faturando muito mais um tempo atrás e não só agora. Então, entra se você tiver qualquer dúvida das formas de pagamento e tudo mais, meu time do chat da página de inscrições vai estar te atendendo. Primeiro você clica na página, seleciona qual opção você quer. Aí, depois que você selecionou, vai ter um chat para te ajudar. Tá bom? Tô aqui esperando vocês na turma da FCE e da POS também e poder te entregar esses troféus aqui em breve, assim como eu enviei para o Marcelo. Que vocês viram, em um mês dentro do curso, não tinha terminado o curso ainda e já fechou o primeiro contrato de R$17.000,00. Ele é um exemplo e você vai ser o próximo, tá? Se ele consegue, por que você não vai conseguir? Vai conseguir, o Marcelo trabalha feito doido na desportiva, tá? Trabalha feito doido na desportiva, tem pouco tempo livre e mesmo assim conseguiu. Por que você não vai conseguir? Você vai conseguir também e eu tô aqui te esperando, tá? Boa sorte para vocês que vão fazer a consulta do FGTS. Tô torcendo para vocês terem ali, para vocês conseguirem entrar e podem ter certeza que vai ser a melhor decisão da vida de vocês. Beijo, gente! Fui!